Abertura 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 O que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando Tempo bom, temperatura e engravação Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória Máximo de hoje, 36 graus e meio, engenho de dentro Mínima, 21 graus, 7 décimos, também no engenho de dentro O último dia de 1968 Assinala também o término das transmissões do repórter ESSO no rádio Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história Procuramos sempre levar aos lares brasileiros Uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo Sempre dentro do espírito de isenção e objetividade Que tem norteado a atuação do nosso noticiário Assim, queremos em nome do patrocinador deste programa A ESSO Brasileira de Petróleo Agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou E desejar a todos um feliz ano de 1969 Repleto de alegrias e realizações E atenção Durante 27 anos o repórter ESSO, a testemunha ocular da história Esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941 Durante os seus primeiros 4 anos de vida O repórter ESSO foi sempre o primeiro a dar as últimas da segunda grande guerra mundial Assim, nesta sua última edição radiofônica Pode o seu repórter ESSO recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso 1941 Os japoneses atacam a base norte-americana de Ferrabo 1944 Os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Dormandia 1945 O repórter ESSO começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas 1946 O Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro 1948 O Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei O Brasil rompe relações com a União Soviética 1949 O seu repórter ESSO vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington Com a visita do presidente Eurico Gaspar Lutra 1950 Os comunistas atravessam o paralelo 38 Começa a guerra da Coreia 1951 Eleito pelo voto direto Getúlio Vargas volta ao governo 1953 O armistício de Palunjão 1954 Suicídio de Getúlio Vargas 1955 Descoberta a vacina antipólio Deposição de Carlos Luz e Café Filho 1956 A União Soviética esmaga pela força rebelião anticomunista na Hungria 1957 Explode a primeira bomba de hidrogênio 1958 Os russos lançam o espaço primeiro Sputnik 1959 Fidel Castro vence a Revolução Cubana 1960 O seu repórter ESSO vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil 1961 Renuncia Gênio Quadros 1962 O presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba 1963 Assassinado em Dallas O presidente John Fitzgerald Kennedy 1964 Revolução Brasileira nas ruas Depois do Sr. João Goulart 1965 Os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral 1966 Mao Tse Tung lança sua Revolução Cultural na China Vermelha 1967 O Papa Paulo VI Divulga sua encíclica Populorum Progressum 1968 Estados Unidos em foco Assassinados Luther King e Robert Kennedy Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua O repórter ESSO Um serviço público da ESSO Brasileira de Petróleo E dos revendedores ESSO Encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio Boa noite ouvintes e feliz ano novo são os votos da ESSO O que é isso?